Começando mais um vídeo, mais um vídeo de Vale a Pena, dessa vez com a nossa amiga GP200, que tá comigo há um tempinho, já posso falar. A Vale então me mandou ela e a gente, eu vou ser sincero, eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos dessa pedaleirinha, pedaleirinha, não sei como é que fala isso, dessa pequena pedaleira, que não é tão pequena, né? Ela é bem grande. Tá? Então vamos falar dela, mas antes, deixa o seu like. O like é uma forma de você ajudar o canal, ajudar muito o canal, né? Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você estiver vendo o canal que não seja pelo celular, tipo Smart TV, secadora de louça, essas coisas assim, modernas que tem Android, então procura o botão aí de curtir e se inscrever e ajuda o canal, beleza? Porque mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritas e isso é culpa das Smart TVs, que não deixa o botão se inscrever muito aparente, tá? Participa do Apoia-se, que essa semana tem sorteio da Seven, da Les Paul da Seven. Vai rolar um super sorteio da Les Paul da Seven e quem é apoiador já está participando e se você quiser participar é só se tornar apoiador. Está aí o QR Code do site do apoia-se.com.br danielsonora, tá? E, além disso, você participa dos próximos sorteios com apoia mensal e você participa do grupo no Telegram, que a gente troca, são mais de 200 guitarristas trocando ideia todos os dias, links, dicas. Muito legal a parada, a comunidade Topso. Topso. E tem o grupo da GP200 no WhatsApp, que está aqui na descrição, que muita galera trocando ideia sobre a GP100 e a GP200. Tudo isso, me segue no Instagram e bora para o vídeo. Pessoal, a Valetton já tinha me mandado, inclusive eu estou no site da Valetton, como artista Valetton, achei isso muito legal na parte da Valetton, muito obrigado. Ó, a equipe de marketing da Valetton valorizando, muito legal mesmo, tá? Eu estou aparecendo lá. Ó, ó nóis. E eu vou ser sincero sobre a Valetton. Vamos começar pelos pontos positivos dela, que são, acho que é o principal, que todo mundo quer saber, e depois os negativos, tá? Não existe pedaleira perfeita, ok? Primeiro de tudo, cara, ela é robusta como um tanque de guerra. Ela é muito robusta. A tela tem uma proteção de vidro e de plástico. É tudo de ferro, cara, o pedal de expressão é de ferro. É tudo de alumínio, assim, ferro, alumínio. Cara, ela parece realmente indestrutível. E isso é o primeiro ponto muito positivo. Sério, nada aqui parece frágil. Nem os botões, que são de plástico, eles são substituíveis. Inclusive, você pode trocar. É tudo muito bem construído, cara. Cara, sensacional. Sim, pra uma pedaleira desse nível de preço, é sensacional, tá? Sensacional mesmo. Outra coisa é o visor, cara. Vai estar aí no detalhe. Eu fiz o review dela, tá? Tá aqui no card completo, mostrando as funções e tal. Aqui a gente só vai falar sobre os pontos positivos. Cara, o visor dela é super intuitivo pra usar ao vivo, tá? É super prático, é super simples. Não tem touch. Mas esses botões aqui do lado, cara, são super controláveis, assim. Eu achei sensacional. Achei até mais prático que certas pedaleiras que tem touch, como as 1G6. Eu achei o touch das 1G6 meio meh. Tá? Mas esse aqui, cara, é super intuitivo. Você mexe aqui, ela tem uns botões próprios pro amplificador. Achei isso topso, tá? Tem o botão de acesso fácil aqui. Então, pra editar ela longe do PC, é fantástico, tá? Achei isso muito bom. É um ponto positivíssimo pra Valetton. Outra coisa legal é que no PC ela é fantástica também. O programa dela, o GP200, ele dá uns bugs de vez em quando, mas ele é muito intuitivo, muito visual, muito fácil de editar, muito legal. Gostei mesmo. A parte de interface de usuário tá show. Outra coisa muito boa dela, vou deixar ela aqui, ó. Porque ela cansa se ficar na mão, tá? Outra coisa muito boa dela é que ela permite uma gravação de alta qualidade em 44.1, 24 bits. E ela faz 24 bits e ela faz dry-wet, tá? E ela funciona em Mac. Então, qualidade de gravação dela com uma interface, ó, show-se. Topsy. Sinistro. Serol fininho. O melhor também é que ela é cabo tipo C, tá? É um cabo mais comum hoje em dia. Não é mais aquele cabo antigo, nem aquele cabo de impressora. É cabo tipo C, o mesmo do Xiaomi, Samsung e os Android mais modernos, tá? Bem legal isso também. Bola dentro. Bola dentro é estranho de falar. Ponto positivo da Vale, então, GP200. Outra coisa legal é que todos os efeitos dela são em 24 bits e ela não tem limite DSP aparente. O DSP dela é organizadinho. E mesmo ela tendo uma cadeia livre, ou seja, você pode organizar a cadeia de sinal do jeito que você quiser, com 11 blocos e não de barra no DSP. Achei isso muito bom. Uma estratégia sensacional pra mascarar ali o limite DSP que nela você não esbarra em nenhum momento, tá? Todas as opções dela, as possibilidades estão dentro do DSP que ela faz, que evita aquela mensagem que aparece na Zoom, na Line 6, de limite DSP, que é uma coisa chatíssima, tá? Nela não tem. Eles fizeram um trabalho aqui, de interface de usuário, que isso não aparece. Então, show de bola. Cara, outro ponto positivo são os efeitos. Os drives são muito bons. Tem emulação de Zen Drive, de BB Preamp, dos pedais da Marshall antigos, Blues Breaker, Shred Master, tem o ACD, tem mais de uma versão de Tube Screamer, tem umas três versões de Tube Screamer, tem o Timmy. Então, tem muitos drives que são todos muito legais. Tem ótimos mods. Os mods dela melhoraram muito em relação ao GP100. O Phaser, o Chorus, tá muito melhor que na GP100 e são em estéreo, tá? Isso que é legal. E todos os efeitos são em 24 bits. Os delays e reverbs também são bem legais. O delay e o reverb não mudou muito em relação ao GP100, tá? Eles só melhoraram o que já tinha e adicionaram um Shimmer, tá? Mas, assim, tá bem legal. Os efeitos estão bem bacanas mesmo, tá? Então, isso tá valendo muito a pena. Outra coisa, obviamente, são os preamps dela, são os mesmos da Rotony Ampere. Que a Vale, a Rotony e a Rotony são a mesma empresa. Então, são os mesmos preamps, então a qualidade é sensacional, tanto no clean quanto no drive. E os Huawei também são muito bons, porque a Rotony é bem... A Rotony barra a Vale, ela é bem criteriosa nesse sentido. Então, os preamps são realmente muito bons. Então, em termos de sonoridade, ela é impagável, tá? Muito bom mesmo. Pelo preço que ela oferece, é sensacional. Outra coisa legal é que ela tem dois... O bloco de pré dela tem alguns drives. Por exemplo, no bloco de pré, você tem o RC Booster, o AC Booster, o BB Preamp, acho que uma versão do Tube Screamer. Então, você pode empurrar um pedal com outro pedal, tá? Então, você tem praticamente dois blocos de drive, ou Boost Drive, e mais o preamp. Eles adicionaram mais um bloco pra isso, achei sensacional. Muito legal quando você quer usar um Fender Clean, por exemplo. Aí você usa um... sei lá, um ACID, e empurra o ACID com o BB Preamp. Dá pra fazer com ela, tá? Só com ela, sem usar pedais externos. Achei isso muito legal, tá? Isso agrega valor, né? Na pedaleira. Achei isso muito bom. Ela tem o bloco de pré dela, tá muito mais utilizável do que na GP100. Então, porque ela tem mais DSP, permite essa facilidade aí. Ela tem seis canais de gravação, sendo dois os comuns, LR. Dois pro reamp, ou seja, pra você usar a própria... Gravar um clean com a própria pedaleira, você ir trocando os efeitos enquanto tá rolando o track. E mais dois pra live tracking, que é pra usar ao vivo. Ou seja, você pode usar ao vivo, você conecta ela no PC como interface, você vai fazer uma live no YouTube e você consegue rolar uma backing track e gravar separado do solo que você toca. Achei isso muito legal. É difícil ver essas funções em pedaleira mais baratas que eles colocaram aqui no último firmware, que é um ponto... Não, é um ponto um, um ponto um, alguma coisa assim. Vai estar aí na tela, tá? O mais atualizado, ele permite fazer isso. Eu achei muito legal, tá? Difícil ver isso em pedaleira mais custo-benefício. Os controls, cara, ela é feita pra usar ao vivo, né? Então ela tem quatro controls e mais quatro botões. Geralmente esses dois são pra andar os bancos. Esse aqui é tap tempo e afinador, né? Tap tempo, looper e afinador. E esses quatro permitem que você associe qualquer função neles. Inclusive eles acionam até sete funções cada um. Então você pode criar cenas. Por exemplo, esse aqui ligo o drive, desligo o delay e ligo o reverb. Esse desligo o reverb, ligo o chorus. Você pode criar essas programações assim. Algo parecido com o que a gente vê nas cenas da PodGo, tá? Claro que numa escala menor, jovem. Não viaja, tá? Mas você pode, por exemplo, pisa aqui, aciona o drive, ligo o boost. Você não consegue trocar os parâmetros, tá? É tipo trocar de preamp numa cena. Mas você consegue dentro do mesmo patch mudar muita coisa. Achei isso legal. E aqui você pode, dentro do patch, colocar quick atalhos, né? Por exemplo, você tá num patch e eu quero esse aqui, um atalho pra mudar de preamp com a girada de botão. Esse aqui com outra girada de botão. E apertar também funciona. Você pode configurar pra apertar aqui, pra girar aqui e trocar o efeito. Essas combinações achei muito legal pra usar o vivo, tá? Achei muito legal. Inclusive o tap tempo dela. E os botões são direcionáveis. Você pode colocar os controls aqui em cima ou aqui embaixo, o tap aqui, aqui, um tap aqui, o loop aqui. É tudo parametrizável, tá? Uma pena que não dá pra colocar oito controls, por exemplo. Você é obrigado a colocar quatro controls, até quatro controls, e ter sempre quatro botões de ação, que é bank up, bank down, a subir e descer o banco, andar o patch, tá? E o tap tempo e o loop. Mas, assim, já é uma controlabilidade que a gente não vê em outras pedaleiras. Muito legal. Outra vantagem também é que ela tem XLR e MIDI, que aumenta ainda mais. O MIDI aumenta ainda mais a controlabilidade se você ligar ela com o botão MIDI. Ela tem saída de expressão, né? Ela tem saída de expressão e footswitch, ou seja, dá pra adicionar mais um control. Ou mais um expression. E ela tem o XLR, que é pra ligar, pra quem toca em linha, uma mão na roda, né? Você liga com a saída balanceada pra mesa. Cara, tudo isso numa pedaleira que no AliExpress você encontra em média R$ 2.000,00. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Link barato, com frete, K.O. Show, tá? Muito legal. Essas são as vantagens... Deixa eu me esconder aqui. Essas são as vantagens mais... Ai, são as vantagens mais... Assim, mais... As principais vantagens tem várias, tem muitas funções legais. Mas essas aqui é que eu mais gostei. Agora vamos falar mal, beleza? Cara, a primeira coisa que eu não gostei e foi bem decepcionante foi o Send Return dela. O loop de efeito. Ela tem loop de efeito, assim como todas as pedais intermediárias, mas o dela é muito ruim. Assim, você consegue ligar os seus pedais no loop, mas o loop não é programável. Ou seja, ele não aparece na telinha, nem no PC. Ele fica sempre fixo depois do amp. E ele só controla o volume de entrada e de saída. Só. Diferente da Nux MG30, da Rotone, da Ampere MP100 e da Ampere to Stomp, onde você controla o loop, você pode botar a cadeia em qualquer lugar. Aqui não fizeram isso. Eu acho que isso é resolvível via update, mas já podia vir assim de fábrica, tá? Bola fora. Então o loop dela é bem ruimzinho, tá? É inferior ao da Zoom G6, ao da MG30 e outras pedaleiras do mesmo nível. Pode gol, etc. Tá? Mas dá pra usar. Não quer dizer que você não dê pra usar, mas apareceu o loop e você controlar ali, por exemplo, eu boto um delay aqui e eu não consigo colocar ele no final da cadeia, por exemplo, porque ele fica fixo depois do amp. Então eu tenho que jogar todo mundo da cadeia antes do amp, pra poder usar ele, tem que fazer essas gambiarras. Se você ligar mais de um pedal, fica mais complicado ainda, tá? Então eu não achei tão bom assim não ser programável. Mas tem aqui um loop, dá pra usar, podia ser melhor, mas tem. Outra coisa também, cara, que uma pedaleira desse nível podia ter delays e reverbs em estéreo. Só tem o ping pong, e o ping pong não é tão legal assim, achei o timbre bem mé. E ela não tem delay em estéreo nem reverb estéreo. É uma pena, tá? Os delays e reverbs funcionam muito bem, são muito bonitos. Dá pra orchipar, dá pra tocar qualquer tipo de som, mas merecia um estéreo, hein? Merecia, porque tem saída em estéreo, tem saída balanceada, tem saída da saída, saída da entrada. Podia ter uma parada estéreo, infelizmente não tem. Cara, ainda é impressionante como a Válita não acertou no Harmonizer nem no Pift Shifter. Tem, até a Fischimer tá aqui do GP100, mas, cara, é ruim, mano. O Pitch Shifter dela, que faz às vezes de whammy, não é tão legal. Dá pra usar? Dá pra tocar aquele Aldis Lever, maroto? Dá. Mas não é, você sente que não é 100%, fica aquele som da guitarra que sai um pouco, sabe, fora do Pitch. E ela não tem Harmonizer, se quiser tocar um Iron Maiden, um titãozinho chororó, que é semelhante. Ela não tem o Harmonizer, o Pitch tem que ficar ajustando, o Detune dela também não é tão legal. Então tudo que trabalha com Pitch e Harmonizer, a Válita ainda não acertou a mão, mesmo na Rotone, tá? Isso não é só dessa pedaleira não, mesmo nas outras da série, né, também não acertou a mão não. Então falta melhorar e muito isso, mas a gente acredita que com atualização isso melhore, beleza? Mas já saiba que dá pra fazer whammy? Dá. É bom? Mais ou menos. Dá pra fazer Harmonizer? Não. Com o Pitch você pode até conseguir, mas vai ficar ruim, não adianta. Não fica bom, não fica utilizável profissionalmente, tá? O Pitch é bom pra você fazer um Octave, uma coisa mais simples, como eu fiz a simulação do Pog no PET que vai sair. Fica legal, mas se você quiser uma coisa mais rebuscada pra fazer acorde, mudar de afinação, não rola. Beleza? Cara, ela tem um Global EQ, que é gráfico, achei muito legal. Mas tu só consegue usar ele ao vivo. Na gravação tu não pode usar ele. É assim, é uma lógica que não faz nenhum, nenhum sentido. Eu tenho o EQ daqui, que eu posso usar, e ele tem um Global EQ, que eu posso, por exemplo, programar pra Low Pass e High Pass, cortar, fazer aquele corte famoso de graves e agudos. Mas na gravação USB ele não sai, só ao vivo. Qual é a lógica disso? Não consigo entender. Se você puder entender, comenta aí, porque eu não entendi. Beleza, pessoal? Essa aqui foi as desvantagens e desvantagens da GP200, tá? Lembrando que ela tem um preço excelente, é um custo-benefício absurdo. Em média, R$2.000, R$2.200, você leva uma puta pedaleira, tá? Mesmo com as desvantagens. Eu acredito que todas as desvantagens são contornavais com atualizações. É importante quem compre, mande e-mail pra marca, eles respondem e tal, o pessoal ouve, tá? E manda o que vocês não gostaram, porque a marca faz atualizações baseadas na experiência do usuário. Então eu mesmo já mandei e-mail detonando a parte do Loop e a parte do Global EQ, tá? E eles já me responderam, disseram o que vão considerar. Lembrando que eu esqueci de falar que ela carrega IR de 1024 samples, tá? Nisso ela é perfeita, ela carrega IR numa boa. E o preço dela é ótimo, cara. Então o link tá aqui na descrição, se você quiser comprar. É uma das melhores pedaleiras já lançadas pelo preço dela, tá? Ela veio pra brigar com a PodGo, ela é quase metade do preço da PodGo, tá? E ela não, infelizmente, ela ainda não lançou oficialmente no Brasil, mas pela AliExpress você consegue comprar. Num preço bom, beleza? Fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os prós e contras da GP200. Lembrando que vai ter mais vídeo dela, vão sair os pets dela que eu tô programando, o pack de pets. E é isso, muito obrigado. Deixa o like se você curtiu, né? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Participa do Apoia se eu participar dos próximos sorteios e do nosso grupo do Telegram, beleza? E me segue no Instagram e até a próxima. Fui.